Está aberta para a consulta pública a primeira fase de revisão das metas do Plano Nacional de Cultura. As contribuições da sociedade civil servirão para aperfeiçoar as propostas do Grupo de Trabalho do Ministério da Cultura para o desenvolvimento de políticas públicas no país e poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro. Além do site, a participação poderá ser feita também por outros meios como vídeo, áudio, imagens, artigos e resenhas. Estes materiais poderão ser enviados por e-mail ou por remessa postal via correios. Outros detalhes estão em pnc.culturadigital.br barra revisão das metas.